Oi pessoal, sou o Daniel Donéves, o autor de correspondência desse trabalho sobre biografia de campos sulpestres. E agora eu vou mostrar para vocês alguns slides destacando os nossos resultados. O primeiro resultado vem de análise de cluster, onde a gente mostra que os campos sulpestres não representam um grupo florístico único. Então os ramos de vermelho representam áreas de campos sulpestres e esses ramos não estão agrupados. Então na verdade o que a gente repara aqui é que eles estão dispersos nesse cluster preto. Isso já remete ao nosso destaque número 2, onde a gente mostra que os cerrados do entorno desses campos sulpestres têm uma importância muito grande para a composição florística dos mesmos. Então esse cluster de preto representam áreas de cerrados, enquanto que os ramos de vermelho são os campos sulpestres. Então esses campos sulpestres têm uma composição florística mais parecida com esses cerrados de entorno do que com campos sulpestres mais distantes. No destaque número 3 a gente foca só nos campos sulpestres e a gente mostra que clima é um fator muito importante controlando a composição florística desses campos sulpestres. Então mais especificamente precipitação anual, roxosidade, sazonalidade da temperatura e temperatura média anual. E essas quatro variáveis elas explicam a segregação de quatro grupos de campos sulpestres, sendo um grupo do nordeste, um grupo do leste, um grupo centro-oeste e um grupo amazônico, que seriam as cangas de carajás. No destaque número 4 a gente mostra que boa parte dos campos sulpestres dos nossos planos de dados estão desprotegidos. E a gente discute também que como o clima é muito importante, explicando a variação na composição de espécie entre esses campos sulpestres, proteger todo o espaço climático ocupado pelos campos sulpestres é muito importante. E a gente destaca, por exemplo, que boa parte dos campos sulpestres que ocorrem entre 1.300 e 1.500 milímetros de precipitação, eles são desprotegidos. No destaque número 5, então, a gente foca na importância de conservar os cerrados do entorno dos campos sulpestres. Esses campos sulpestres, eles compartilham várias espécies com esses cerrados do entorno. Então provavelmente esses cerrados de entorno, eles funcionam como corredores, conectando dois ou três ou mais campos sulpestres. E então seria muito importante para proteger processos como fluxo gênico e fluxo de polinizadores. Então a gente foca também nessa questão de conservação não só dos campos sulpestres, mas também dos cerrados de entorno dos mesmos. Então eu espero que vocês gostem desse trabalho. Tem aí o nosso e-mail de correspondência e qualquer dúvida, sugestão ou crítica a gente está à disposição. Obrigado. Obrigado.